... uma depressão profunda, e o que me chama a atenção Renato Nogado, é que a depressão hoje vem atingindo também adolescentes jovens, jovens, adolescentes de 17 anos, não sei, agora, perde a mãe, perde o irmão, será que as outras pessoas da família se perceberam de que ela realmente precisava de rapaz, precisava de jantar, precisava de cola, de carinho, A doença é silenciosa. 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 A doença é silenciosa.